Ai, 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 ai. Fala, galera. Renato Nalesso na área. Tudo menos bola, certo, Crack Neto? Hoje a presença mais ilustre de todas, mas ele foi fazer xixi. Foi fazer xixi. Quem que é a fera que tá aí com a gente? Meu filho Júlio foi fazer xixi e criança tem que balançar o pintinho na hora pra não sujar. Vamos lá, Bosco. Roda a vinheta. UOL Famosos. Apresentador da CNN se desculpa por chamar Trump de tartaruga obesa. Você viu isso aí? Na verdade, eu assisto muito a CNN. Na verdade, eu gosto da CNN. Primeiro, quando ele faz isso, ele falta com respeito com a tartaruga e com os gordos, né? Porque eu não sei o que ele parece, eu não sei nem se ele é humano. Eu acho que ele foi até muito legal, assim, com ele, mano. Poderia ter falado a verdade, né? Eu acho que foi o desrespeito com o mixo gordo e com as tartarugas. Olha quem você chegou aí, ó. Senta aqui com o pai. Tá passando a televisão. Pode ficar aqui, ó. Vem, ó. Ó, chegou a presença ilustre. Quer assistir alguma coisa? Julião. Só temos que dar uma segurada aí no... Cuidado que você vai falar aí. Na vesteira, né? O Julião não precisa ouvir. Ig, último segundo. Com 14 filhos, casal americano finalmente tem uma menina. Eles tentavam ter um menino, que você tem alguns, inclusive. Tem três meninos e uma menina. E aí eles estavam tentando, tentaram 13 vezes. Na décima quarta saiu a menina. O amor que eles têm, o que eles... Só que eles tentaram. É diferente do que acontece no nosso país. Nosso país as pessoas têm 10 filhos porque o homem não tem a capacidade de saber que a mulher tá ainda depois de nascer, que não tem o que comer. Eu não sei qual que é a condição deles financeiramente. Mas se Deus mandou pra eles uma menina na décima quarta o filho, nossa, como eles são bons, né? Porque tem gente que é ruim com o pai e com a mãe. Liberação de cogumelos psicodélicos no Oregon pode ter reflexo no Brasil. Eles estão liberando lá o uso de cogumelo pra doenças como epilepsia e tal, não sei o quê. E o pessoal... Eu sou a favor... Ué... Já tem doidão de olho aí. Então vamos lá. O remédio não é uma droga? O remédio é uma droga. É uma droga. Todos os remédios que eu já tomei no Covid aí, pá. Pô, se a maconha medicinal é importante pra um filho seu... Por que que não é liberado, cara? Se os caras vêm de maconha... Se você sair ali, os caras vêm de maconha. Agora, pro mal é, né? Pro mal? Então, tudo que é pro bem, tá tudo certo. O que não pode é usar de uma maneira que não seja controlado. Lá é controlado? Controlado. Aqui, você acha que vai ser? Não. Sério? O cara vai almoçar o cogumelo, velho. Janta o cogumelo. E vai falar que é champignon. Toma café. Aí o cara fala, é um champignon. Portal terra sem renda, classe média corta plano de saúde e escola. Classe média corta o plano de saúde e a escola. Você imagina, então, as pessoas que não têm dificuldade de... Pra ter isso. Pra ter isso. Porque você, quando você trabalha, isso é o ponto de vista meu. Sim. O que você pensa? Eu quero ter saúde e quero que meus filhos vão pra escola. Isso, educação. É, que é isso. Ela tem dificuldade de pagar a classe média. Vamos lá. Tem dificuldade de pagar a educação, a escola e o coiso, certo? Mas ela deixa ele ir no cinema? É. Ela deixa ele comer pizza. Isso. Ela deixa ele comer salmão. Ela deixa ele comer filé mignon. Então, você tem que entender como é que eu corto. As prioridades. Eu, por exemplo, eu jamais, com todas as dificuldades que as pessoas têm, eu faria um esforço danado pra andar a pé, de ônibus, né? Vendo o meu carro. Bom, um carro de uma classe média que custa 40 conto. Vou botar 40 conto. 40 conto. Se eu pago mil da escola, quantos anos eu pago de escola? Eu entendo a dificuldade das pessoas num momento como esse. Mas só que não é a classe média que eu tô preocupado. Tô preocupado com quem tá lá embaixo. A classe média é eles que voltam a trabalhar firme e forte, né? Veja online. A aposta na diversidade leva a boneca Barbie de volta ao topo. Estão fazendo boneca com alusão a crianças que passam por quimioterapia, com próteses na perna. Isso é muito maravilhoso. Estão fazendo várias e voltou a... A boneca Barbie voltou a bater recorde de venda. Então, mas aí eu gostaria que os caras que fossem dono refertessem esse dinheiro até em relação à diversidade das doenças. Porque o Heróis do Bem, por exemplo, que são nossos amigos, os caras vão lá de super-herói, os caras vão lá, faz uma criança. Hoje em dia, os caras levam o cachorro, leva os animais dentro do hospital, cara, com todos os procedimentos pra desenvolver o problema. Pra ajudar na recriação das crianças. Sim, cara, eu fiquei sozinho aí seis dias no UTI aí, que que eu... Não tem ninguém, velho. É você e Deus. Se você tiver condições de fazer isso, não é só a Barbie, não. Homem-Aranha, é o Speed Race, é o Thundercats, que eu gosto pra caramba. Quanto que eles reverteram pra isso? Não sei. Não tenho essa informação. Você tem? Alguém tem informação? Não. Estiagem atrás início do plantio de amendoim em São Paulo. Você gosta de amendoim, Júlio? Uhum. Ele gosta, você gosta? Eu amo amendoim, eu fiz o jogo do Bayer e Borussia Dortmund comendo amendoim, velho. E pô, tá atrasando a estiagem, tá atrasando aí. O amendoim não é só pro amendoim que você come, o amendoim tem muita coisa importante, até pra culinária. Na verdade, a estiagem é ruim pra todo mundo, você imagina quantas pessoas perdem emprego por causa disso. Agora, fala com o amendoim afrodisíaco pra... Isso. Você já comeu amendoim antes de... Cara, talvez. Eu só comi amendoim no campo de futebol. Ou no cinema, vai. Aqueles amendoim... Agora, pra eu... Eu não preciso de amendoim. Não? Não. Aí, Curi, abre aí, vê se tem Guaraná aí, da Poti. Mostra lá, Poti, lá. É, é muito bom da Poti. Muito legal. Aí, Poti, pode patrocinar. Nosso canal do YouTube, hein. Seguindo. Glamour em foco. Casal entra com processo contra hospital alegando trato distinto. Sabe o que que é isso? Não. Aí o casal teve um filho. Hum. Não deixaram tirar foto. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia, não deixaram tirar foto. Mas eles quiseram contratar uma equipe de fotógrafos? Não, do próprio hospital. Não deixaram. Porque o hospital faz isso. Se é a regra... Só que... Só que... Giovanna Elbenck e Bruno Galhaço tiveram o filho e as fotos foram feitas. No mesmo hospital? No mesmo hospital. Por isso que é o trato distinto. Porque tratou de maneira diferente. Se sou eu, eu meto o processo. E eles estão processando. Se sou eu, eu meto o processo. Todo mundo tem igual. E que por sinal, esse rapaz é muito gente boa. Esse Bruno Galhaço. Bruno Galhaço. O que esse cara faz com as crianças? Ah, eles não tem culpa nenhuma. Não. Mas o hospital que tem, eles não tem culpa. E a rua.com, alimentação ruim, faz crianças serem até 20 centímetros mais baixas na média. Só você vê o povo brasileiro no Nordeste. Você vê o desenvolvimento nosso, educacional. Tudo isso vem da alimentação, cara. Eu falo isso até quando às vezes vem jogadores com a falta de... Pô, isso aqui é o país nosso. Não é só isso aí que ele disse aí. Porque a criançada tá com dificuldade de desenvolvimento. Isso, porque você tem que se alimentar bem. É o negócio que eu soltei hoje aí. Aí eles vão lá, vai caindo da cena, fica uma puta. Ah, eles entraram lá na luz, tá vendo? Caraca, velho. Vai ficar o ano inteiro caindo bolinha. Que bom, eu vou soltar amanhã, meu irmão. Brasil, de fato, sem luz, sem água, sem internet na pandemia. Amapá vive dias de caos. Você soube que o Amapá acabou a luz lá? Porque queimou um transformador na subestação lá e... Ficaram... Sem água. Imagina você, por exemplo, que você tem um filho que tá doente. Desde o dia 3. Então, vamos lá. Você tem um filho, ou você tem uma mãe, vai, que tá de cama, que você precisa dar banho nela. Você precisa lavar ela todo dia, que ela tem uma doença. Ah. Mas aí ninguém se preocupa com eles, né? Ninguém é. Porque aí as pessoas pensam só neles, né? Só nos grandes centros, né? Isso, e aí, pô, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é absurdo, absurdo. Pô, esse país é mentira, né, velho? É verdade. Isso é um país de filho da p*** de quem comanda esse país aqui. E mais, né? Lembra quando fizeram a gente gastar dinheiro com o Primeiro Socorro? Ah, aquele kitzinho. Que a gente teve que comprar um esparadrapo só se for pra barrar meu p***. Nunca ninguém usou, né? Nunca ninguém usou, cara. Aí você vai, você não tem desfibrilhador. Desfibrilhador, é verdade. Você não tem Santa Casa, você não tem... Estrutura nenhuma. Socorro. Então, aí se as pessoas fazem isso, que país é esse? Como diria? Renato Russo. Grande Renato Russo. Pra fechar aqui, ó. G1.com. Homem rouba... Em cima, justamente... Rouba ou furta? Homem rouba bicicleta no Maracanã com arma de brinquedo, apanha de pedestre e acaba preso. Pô, quem bateu nele? É o meu herói. É o Thundercats. Foi na Avenida Maracanã, lá do lado estádio mesmo. É, ali no Maracanã. Zona Norte do Rio. Primeiro ele está com um revólver de brinquedo. Vai assaltar e descobrir o cara de brinquedo, deram a porrada no rapaz. Eu sou contra a violência. Sim. Não gosto de violência. Mas mereceu, né? Mas o cara está onde? No hospital agora? Está no hospital. Aí ele vai ter hospital, vai ter água. Vai ter tudo bonitinho. Vai ter comida, vai poder tirar foto. Exatamente. E ainda vai processar o cara que bateu nele, porque ele vai falar assim, não, mas aquela arma é mentira de água. Mas se for em cana, vai ter tudo isso também. Melhorou o humor. Desculpa aí o mau humor meu. Mas melhorou o humor, vai. Melhorei, né? Deu sequência. Eu estou mal-humorado. Desculpa o meu mau humor. Para a galera se inscrever no canal. Peço nada. Se você quiser se inscrever, se inscreve. Eu sempre pego. Eu sempre pego com a mão. Não, 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 não. Desculpa. Pede aí. Valeu. Quem passa o pergênico no c**o, quem passa o pergênico se peca. Você usa lencinho húmedo? Eu uso lencinho húmedo. Ah, legal. Você não, né? Você não deve lavar o c**o porque você está sujo. Vou procurar uma nota. É porque eu conheço sua mãe, sua sogra, não lavar, cara. Conhece mesmo, conhece mesmo. Palmirim, inclusive, está lá na volúpia violenta.